Olha, o filho pródigo está de volta. O programa foi cancelado. Oh, esperámos tantos anos por este dia. Esqueci-me completamente. Desculpa-me por não saltar de alegria. É que me doem as costas. É muito perigoso. Só os mais corajosos lá podem ir. Eu não quero ver os jogos das terras altas. Só o canal sueco e ó. Espera, espera, espera. Eu o conheço. Eu não quero ficar igual a ti. É tão bom ver-te. Ora, de qualquer maneira não vai conseguir sobreviver. Deseja enviar os pequeninos para um acampamento este verão? Quero uma ideia! Mas um bom escuteiro cadete espacial abutre aprende a sobreviver em qualquer planeta. Grande barreira de coral! Diz-me! Bem, por mais esquecido que sejas como o irmão do rei, deverias ter sido o primeiro da fila! É melhor queeres uma boa desculpa por teres faltado à cerimónia desta manhã. Vou provar que não preciso tudo isto para ser feliz. Ele rasgou-te o braço. Vais perder muito mais do que isso quando ouvires o raspamento do rei. Porquê é que lhe dei os ténis de impacto com molas? Eu posso não ser muito esperto, mas sei o que é uma estrada. E porquê é que não ouvires-te estar? Oh, sim, é? Estou muito cansada. Então tu não sabes quem és. Que medo! Já estou a tremer! Porquê é que tu estavas à venda, se tens dono?